E o pronunciamento da Ana Hickman sobre esse assunto da Aliança, que é um anel, né, na verdade. Vamos acompanhar. Oi, gente, tudo bem? Acabei de sair do trabalho, estava ao vivo no Hoje em Dia, aliás, participei do programa todos os dias dessa semana. E eu queria muito agradecer todos os comentários no Instagram do Hoje em Dia, também aqui na minha página, por todo o carinho, por todo o apoio de vocês. Dá pra perceber que minha voz tá um pouquinho ruim, né? Que as noites estão sendo daquele jeito que eu gostaria, que eu sempre estive acostumada. Mesmo quando trabalho muito, não fico nesse cansaço emocional. Mas o que eu tenho pra dizer é que a força de vocês está chegando. As energias e as orações, muito obrigada, viu? E aproveitando pra responder algumas coisas que eu já vi que saíram por aí, comentários, enfim. Todo mundo querendo saber o que era esse anel aqui na minha mão. Vou contar pra vocês. Eu amo esse anel, amo. É presente de uma grande amiga de anos, que sabe tudo sobre alta joalheria. Se chama Rosana X. Ela me deu de presente há muito tempo. E eu resolvi colocar pra ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo. Bem, então, tá aí, esclarecido. Não era aliança, não reatou. Mas, voltamos a dizer, trazendo exclusiva novamente, essa ação judicial que o marido dela entrou pedindo o divócio, deu a sensação de que parece que... Foi o que a Sine falou, né? Será que ela não ia? Que ela não ia pedir o divócio. Será que, né? Comeu... Fica essa interrogaçãozinha, essa pumbinha aí atrás da loja. Quem sabe até o Alexandre fez isso já, né? Se adiantou. Até mesmo pra tomar ali, de certa forma, o protagonismo dessa situação, desse cenário. E dizer assim, olha, eu já tô... Apesar de quem denunciou, fez a denúncia, aconteceu, tem sido ela. Mas eu que agora já não vou querer mais, eu que não tenho mais possibilidade, vou já dar entrada a esse divócio. Também pode ter sido uma jogada aí dele, de certa forma, de ter se adiantado e já entrado com o pedido de divócio. Até porque ele tem esse...